Mais um dia aqui no Demon Slayer Guerra, rapaziada, e nosso objetivo hoje é conseguir fazer algo relacionado a Oni, tá ligado? Então vamos tentar, porque ontem a gente ganhou o Oni 3, que foi o Kratos que me deu, então é esse aqui, tá ligado? Olha isso, mano, que doideira, tá pica, olha o tamanho disso, véi! Literalmente, esse aqui é o Oni 3 e a gente tá usando uma addon de Demon Slayer que atualizou agora, acabou de atualizar. Então eu queria pedir a ajuda de vocês, pra vocês comentarem aqui embaixo qual é o modo mais forte, tá ligado? Então a gente vai virar aqui, ó, escolher Oni, boa, escolhemos, então agora a gente tira esse modo, tá ligado? Guarda ele, vamos guardar esse modo aqui, pega o virar, virar, Slayer, Demon Slayer, ativa, e a gente não vê a pedrinha mais. Não vê a pedrinha mais, pensei que ia ver a pedrinha agora, mano, beleza, então a gente vai ativar esse aqui, ó. Então, vamos lá galera, nosso objetivo aqui é basicamente o quê? Vamos lá então, ó, como a addon atualizou, tem alguns crafting que não existem mais, algumas roupas que não existem mais, tá ligado? Então, basicamente seria isso, então vamos lá, vou explicar pra vocês aqui, abrindo as Lucky Blocks, pra ficar um vídeo chato, tá ligado? Eu só falando parado, então seria o quê basicamente? Bom, essa addon aqui a gente tá jogando uma addon de Demon Slayer, onde o objetivo vai ganhar, é tipo um contra um contra um, é vários participantes. Então o Demon Slayer é uma série de demônios versus caçadores de demônios, entende? Então, mano, eu tô querendo muito ganhar isso aqui, só que eu não entendo, então parece que eu peço ajuda de vocês, tá ligado? Mas eu tô fazendo o possível pra tentar ganhar, tá ligado? Fazendo os negócios certinho, pegando a respiração, matando o Oni, então hoje eu vou tentar fazer algo relacionado ao demônio. Como eu já tô rushando a minha Inês demônio, tipo, tô com o Oni 3 aqui, amanhã não, hoje eu vou tentar fazer algo relacionado ao rei dos demônios aqui, tá ligado? Que no caso é o Muzan, o líder do demônio. Basicamente seria isso, então a respiração não tá tendo ainda, tá sendo desenvolvida, então hoje vai ser só na espada, tá ligado? Espada e força, tipo, espada e módulo, tá ligado? Não vai ter respiração, então basicamente seria isso. Tá, vou pegar isso aqui, uh, vou pegar uma coisa boa aqui agora, tá. O que que esse cara quer comigo? Ele tá ou não tá pra morrer. Boa, morreu. Caramba, que cara chato, véi. Isso é isso? Reaper, nossa, mano. Ele tá de noite, mano, eu, mano, tipo, mas tem que tá de noite, né? Demonslay, o dia é muito ruim. Literalmente. Tá, pega essas armaduras aqui. Deixa eu conseguir isso aqui. O que que eu peguei? Tá, pega. Caramba, o que eu peguei, véi. Vem, calma. Bora. Olha, nossa senhora, só item inútil, véi. Literalmente, só item inútil. Pronto. Agora sim. E aqui, 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 aí. Tá. Prontinho, rapaziada. Então agora vamos em busca de pegar coisas boas. Que eu falo coisas aborando aqui, bloco aqui. Enderpearl, maçã do cap, armadura. Eu acho que só, mano. Que espada a gente tem? Só falta Enderpearl. Maçã do cap a gente tem algumas. Mas faltou a Enderpearl, véi. Enderpearl, maçã do cap e armadura. Esse seria os itens que a gente procura. Se não vai ter, então tá de boa. Tá. Então agora, véi. Deixa eu ver aqui onde eu tava. Tô tentando me encaixar ainda. Boa. Tá. Então é aqui. Eu tenho que matar Slayer. Eu tenho que matar Demônio. No caso, Oni. Pra conseguir mais sangue. Pra fazer um sangue de Muzan. Então eu tenho que achar Demônio por aqui, véi. No caso, Demônio é esse daqui. Deixa eu ver se dá dano. Ó. Ah, eu consigo matar de boa. Consigo matar de boa. Boa. Eu venho aqui. Licência de Muzan. Mais sangue. Sangue. Que? Soltando de boa. Nossa, eu ganhei muita coisa aqui agora, véi. Só isso. Só isso. Essa flecha dá lentidão, mano. É horrível essa flecha. Beleza. Então agora eu vou matar essa Oni aqui. Mano, vem. 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 Vem que eu te quebro, mano. Vem que eu te amasso, Oni. Nem dá dano. Esse aqui já vai. Vem também. Nossa, eu vou conseguir muita coisa aqui, farmando agora. Vou já matar aquele esqueleto ali que é chato, ó. Tá. Tá boa. Ó. Nossa. Nossa, agora o meu efeito acabou. O meu efeito acabou, véi. Aí, voltou. O meu efeito acaba. Quanto tempo? Ah, é três minutos. Ah, é três minutos. Entendi. São três minutos, velho. A gente tem três minutos pra atacar, véi. Acabou isso? Olha. Aí, boa. Vamos lá. Vamos comer essa carne aqui. E vamos continuar matando mais e mais slur, tá ligado? Porque, tipo assim, é slur. Porque eu quero pegar muito sangue de Muzan pra fazer um só, tá ligado? O objetivo é sair daqui com um pack. Sair daqui com um pack e eu falo que acabou. Tá bom, tá ligado? Vamos lá. Um packzão a gente consegue. Vai. Vem, 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 vem. Beleza. Dezesseis. Mano. Deixa eu ver. Tem mais aqui? Não tem mais. Aqui. Fiquei escrito, velho. Certo, tá. Vamos matar esse... Gratos. Vem, vem. Boa. Deixa eu ver quanto tempo tem ainda. Dois minutos. Beleza. Dois minutos. Vamos matar mais essa aqui. Tem gente aqui no fundo também. Tem gente aqui no fundo também. Aqui, ó. É o Inê. Nossa, o Inê tá aqui, véi. O Inê tá aqui. Olha. Olha. O Inê tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar mais demônio, mano. Se eu conseguir achar um monte de Dione em um lugar só, vai ajudar muito, véi. Boa. Tá ligado? 25. Mano. É difícil achar um monte, véi. A gente vai isso aqui já, né? Porque vai precisar. Boa. Vamos lá. Aquele jeito, mano. Aquele jeito. Nós tá fazendo um bagulho tudo certinho. Caiu na vila. Tá ligado, né? Drancão, fuzila. Caiu no Guerra. Drancão, atropela. A gente tá tentando fazer aqui o máximo de item possível. Pra conseguir já o Urokodai aqui. Urokodai aqui. Não sei se tem alguma coisa pra trocar aqui com nós. E aí, eu vou acordar que vai ficar aqui. Tipo, qual que é? Ele só tem isso por enquanto. Ele só tem pra trocar com pedra. Tá? Eu não tenho pedra agora no momento, mas eu vou querer trocar com você em breve, tá ligado? Então, deixa eu voltar aqui pro... O Iter foi morto. Vou voltar pro Iter foi spawn aqui, véi. Fica aqui no fundo. Essa árvore aqui, ó. O Iter, vem aqui. Tomar o que ele tá, eu acho. Pega o Iter, viu? Pega o Iter, viu? Pega o Iter, viu? Pega o Iter, viu? Tá, agora eu peguei esses sangues aqui. Ó, sangue Oni. Vamos lá. Preciso de... Ih, onde é que é que é o formão? Sangue Oni. Sangue Muzan. Eu preciso de três essências de Muzan. Eu já tenho. Aqui, ó. Sangue concentrado. Preciso de mais... Deixa eu ver. Preciso de mais seis sangue desse. Sangue do Muzan. Eu preciso de três sangue concentrado. Não sei como é que faz isso. Caramba, como é que faz isso? Sangue... Ser bitrado. Assim... Esse aqui, ó. Nossa! E como é que faz isso? Nossa, velho. É difícil pra caramba. Meu Deus! É difícil pra caraca, velho. Tá. Acho que dá pra fazer qual? Esse aqui eu já tenho forma três. Então, não preciso desse. Esse aqui dá pra fazer. Tá ligado? E sim, se a Muzan eu faço um sanguinho Oni. Um sanguinho Oni. Como é que é? É, calma aí. Sangue... O que que dá pra fazer, ó? Tipada pra fazer? Não, tá também, não. É, mano. A gente vai ter que fazer isso aqui, eu acho. Vai ser complicado. Vai ser complicado, mas vamos tentar, né? Ah, ficou de dia. Ficou de dia. Nossa, velho. Ficou de dia. Então, não tem como a gente matar mais demônio, porque eles morrem. Então, agora acho que o PVP vai ficar on, velho. Porque, literalmente, acabou tudo pra fazer. Deixa eu ver. Será que se matar o Orokodaki dá alguma coisa? Eu não sei. Boa pergunta. Mano, que cara chato, velho. Esse esqueleto é muito chato, mano. Alguém bane esse cara da série, velho. Pelo amor de Deus. Alguém bane esse random da série. Tá. E... Tem. Não sei agora. Agora você. E... E aqui... É. Agora eu teria que achar um Muzan. Será que eu dou conta de um Muzan, velho? Ai, eu não sei, velho. Será que eu dou conta de um Muzan? Seria interessante tentar achar um, né? Mano, se tivesse um D-Shash aqui, eu... Tem D-Shash aqui. Tem, tem. Tem. E saber onde ele tá, mano. Ele provavelmente deve estar com alguma coisa de demônio, tá ligado? Porque, tipo assim... Ele tá rushando em demônio faz tempo. Então, eu não duvido nada. Não duvido nada, tá ligado? Tá. E... Mano. Tem. 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 Cadê o Nini? Não. Aqui, ó. Tem. 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 Vem. Mano, tô com dor no coração, ver. Caramba. Eu não vou aguentar muita—am, traho na descrição, gente. Tem, deixa acho que porque tenho. Tem na última capa. Vai dancer. Vai ter que ser assim, velho. Vai ter que ser assim. Geralmente. Nossa, mano. Eee. E hakk. E諒. E sobretassime. Ah, não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo, velho Nossa, eu tô triste, velho Tô triste, eu tô triste Nossa, foi bom, foi bom, rapaziada Então agora a gente vai tentar farmar outros isens, tá ligado? Pra conseguir mais coisa, velho Porque a gente tá muito fraco Então, basicamente, seria isso o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado É nóis, falou e trancamolha nessa e fui!